Durante mais de duas horas, o Papa Francisco falou aos párocos de Roma. O discurso dele destacou três pontos fundamentais na vida de fé. Memória, esperança e discernimento. Francisco também comparou a fé a um jogo de basquete. Mas antes de cumprir o tradicional encontro com os sacerdotes romanos, surpreendeu ao ouvir a confissão de 15 padres. No encontro na Catedral Romana, Basílica São João de Latrão, Francisco preferiu destacar apenas alguns pontos do seu discurso de 11 páginas. O Papa usou o jogo de basquete como exemplo para recordar que as graças recebidas solidificam a fé. É como o pé do jogador, firme no chão para proteger a bola. Na fé, a cruz é um ponto firme. Lembrou o lema de São Bruno, a cruz está fixa enquanto o mundo gira. Uma coisa é clara, a tentação sempre é presente na vida de Simón Pietro. E a tentação sempre é presente na nossa. De mais, sem tentação não se progressa na fé. O Papa incentivou os padres a terem uma fé forte. Alertou para a importância de cultivar a paternidade. Só assim farão o bem. Caso contrário, o trabalho dos padres será muito mal. Falou da importância do discernimento e orientou evitar o impulso de resolver algo imediatamente. O Papa pediu aos padres para estarem em contato diário com os fiéis. No final, outra surpresa. Deu de presente aos párocos um livro que conta a história de um confessor argentino intitulado Não Tenham Medo de Perdoar.